vamos aqui então ao conto número 4 dos contos gauchescos o mate do João Cardoso bom, aqui o Blau Nunes ele está do lado do interlocutor silencioso lembrando que ele está contando este caso para um interlocutor silencioso que nunca fala nada mas a gente sente a presença dele ali e o Blau diz que vai contar um caso agora uma espécie de piada, quase uma anedota isto até faz me lembrar um caso você nunca ouviu falar do João Cardoso? não? é pena reparem que a gente nota que o interlocutor disse que não, nunca ouviu falar apesar de não dizer porque a gente fica sabendo sempre pelo Blau bom, esse João Cardoso ali era um velho bom enfim, estimado ali por todo mundo mas sempre falador falador adorava bater um papo com todo mundo adorava, como diz, dois dedos de prosa e gostava de saber sempre ali as fofocas as novidades estavam surgindo também naquele tempo não havia jornais e o que se ouvia e se contava e é de boca em boca, de ouvido para ouvido eu, o primeiro jornal que vi na minha vida foi em Pelotas mesmo aí por 1851 bom, e qual é o detalhe, né? é só passar alguém ali na frente da casa do João Cardoso que já quer se inteirar das novidades e já oferece o mate por isso o título, o mate do João Cardoso olá amigo, apeis-se, descanse um pouco, venha tomar um amargo é um instantinho crioulo? e ele chama, digamos, esse empregado dele aí, né? e claro que a visita aceita porque, bom, vai tomar um mate agora e aí o João Cardoso fica perguntando sobre as fofocas as novidades todas, né? então, o que quer de novo? e para dentro da casa com uma voz de trovão o João Cardoso ordenava ô crioulo, traz o mate e o João Cardoso já se botava na conversa falava, indagava, pedia as novidades dava as que sabia ria-se, metia opiniões aprovava umas coisas ficava buzina com outras só que qual é o detalhe o tempo vai passando a conversa vai rolando e nada do mate e o convidado está esperando o mate e claro que a visita, então, resolve ir embora mas aí o João Cardoso diz não, não, não não é para ir tudo mais porque o mate já está vindo bueno, mas são horas seu João Cardoso eu vou marchando espere, homem só um instantinho ô crioulo, cadê o mate? olha o mate e qual é o detalhe, né? eles retomam a conversa mas nada do mate chegar e aí chega esse crioulo que ele está chamando, né? o João Cardoso chama esse crioulo sempre e aí ele vai lá e cochicha no ouvido do João Cardoso dizendo que não tem mais erva ele diz ó senhor João Cardoso não tem mais erva e aí o João Cardoso meio que desfaça não, traz dessa mesma não demores, crioulo e o tempo ia correndo e aí, claro, a visita de novo, né? enfim, esperando o mate que nunca vem acaba se impacientando acaba se despedindo ali, né? bom, seu João Cardoso vou me tocando passe bem espera, homem de Deus é enquanto a galinha lambe a orelha ô crioulo, mate olha esse mate, diabo e outra vez o negro no ouvido dele mas senhor não tem mais erva traz dessa mesma, bandário e aí novamente o tempo passa e aí chega uma hora que a visita não aguenta mais, né? ó, passe bem senhor João Cardoso agora vou mesmo até a vista ora, Patrício espere ô crioulo, olha o mate não, não mande vir obrigado pra volta e aí a visita vai embora, né? pois sim porém dói-me que você se vá sem querer tomar um amargo neste rancho é só um instantinho ô crioulo e chama de novo, né? aí pra trazer o mate e aí a visita já tá indo embora e o que que diz o João Cardoso? bom, quando passar por aqui a peice o chimarrão aqui nunca se corta está sempre pronto boa viagem se quer esperar olha que é só um instantinho o mate tá pronto ô crioulo só que a visita aí já tá longe, né? não quer ver nem mais nada ali, né? bom os mates do João Cardoso criaram fama a gente daquele tempo até quando queria dizer que uma coisa era tardia demorada amassante embrulhona dizia está como o mate do João Cardoso ou seja esse conto aqui é mais uma anedota ou seja virou então aquela ideia de quando alguma coisa é muito demorada nós dizemos que tá igual o mate do João Cardoso a verdade é que em muita casa e por muitos motivos ainda às vezes parece-me escutar o João Cardoso velho de guerra repetir ao seu crioulo traz dessa mesma diabo que aqui o senhor tem pressa e aí o Blau Nunes olha para o interlocutor silencioso e pergunta você já não tem topado disso? então lembrar que o Blau Nunes tá contando essa história esse caso essa anedota aí para o interlocutor silencioso e que tá ali notamos a presença dele mas não vai ter esse discurso direto dele a fala dele direta ali certo? tá bom tá bom tá bom Obrigado.